Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zuc, deputado aqui do Nosso Grande. Hoje estou recebendo a visita do soldado Arthur, essa criança educada que está vibrando com esta farda, que tanta bobagem se fala por aí. Estou aqui com o pai do Arthur. Vem cá, pai. Meu amigo, Ladavate, que veio aqui nos homenagear. Então fica o meu respeito e a minha homenagem a todas as crianças que têm o civismo, o patriotismo, alicerçados na criação de pais como este, que sempre cantam o hino nacional. Gente, parabéns a todas as crianças. E fica aqui a minha homenagem na figura do querido soldado Arthur. O Arthur agora vai nos ensinar algumas canções militares. Manda aí, Arthur. Infante velho de guerra, deixou sua moral. Vai tremer agora até com sua marcha de estrada. Fiquei sede no caminho, nunca pode guerrear. Infante que quer carinho, o melhor é desertar. Já passei por muita selva, muito charque lamaçal. Mas a minha infataria é tropa operacional. Somos homens da mochila, capacete e cantil. A nossa força é combativa, está na ponta do fuzil. Somos fogo em movimento, no combate aproximado. Nós fazemos o inimigo, perdi perdão por seus pecados. Perdi perdão ajoelhado. Ah, galo, velho. Esse é o infante, hein? Parabéns, Arthur. Todo junto.